Abertura Atenção, clube de desprovadores só das araucárias Cobrir Firme Atenção, clube Direitar, vou ver Esquerda, vou ver Meia voltar, vou ver Escalçar Trânsito, pra direitar Trânsito, pra esquerda Trânsito, pra reta guardar Sente Danção, clube Um passo em frente Marche Ordinário, marcha Direitar, vou ver Esquerda, vou ver Pele, volta, vou ver Marcar Post São para ovo Alto Fora de forma, marcha Sol A paidout García Presto Fox Atlântico ри �se Aplausos Atenção turma, para a revolução, ordinar, marcha! Sou, garra, força, ação e união, sou das aeropéias, eu sou Edu Clubão, fui! Aplausos 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 Sol, Sol, Sol! Sol das aerocares! Sol, Sol, Sol! Sol das aerocares! Sol! Sol, Brasil! Superaná! Eu sou o clube! Para o grito, fora de forma! Fora de forma! Sol das aerocares! Sol! Sol!